Olá, eu sou o Killer Tune do Brasileiro Tim Maia, Ompolidor, 1972. O que você quer apostar? E o que você espera de alguém tem que você cair? Foi falsa e mentirosa, fingia toda brosa, é, nem quis saber De quanto eu lhe queria e como sofreria, sabendo o que você fez. Mas, não vou me destruir, porque você é bem feliz um dia. E não se esqueça, eu vou para as cabeças e vou esquecer você. Você não foi sincera, o que você espera de alguém tem que você cair? Foi falsa e mentirosa, fingia toda brosa, é, nem quis saber De quanto eu lhe queria e como sofreria, sabendo o que você fez. Mas, não vou me destruir, porque você é bem feliz um dia. Eu sou bl Prahall approaches ser manter na relação, Mas, não vou me destruir, porque você também teve ter que estar Mas, não vou me destruir e extraterrestres isso só Nun backend me branches, peradas. Vai para as cabeças, homens, além dos bros. Amor parece, sem querer e Truck, buscar você ser bem feliz. Pode as coisas não me fiscalistas, Legenda Adriana Zanotto